Eu tive que cumprir com a minha obrigação constitucional de votar e desejar ao novo governador êxito, sucesso, que nós possamos buscar solucionar os problemas que existem no estado do Amazonas. O que avaliação o senhor faz nesse segundo turno, já que o senhor esteve mais ausente no primeiro turno, o senhor foi bem atuante e nesse o senhor foi mais recolhido? Eu viajei vários municípios do interior nesse segundo turno com agenda de trabalho e você não vê clima nenhum de campanha, você não vê mobilização, eu não vi mobilização, inclusive perguntava das pessoas e existe um clima na verdade de tranquilidade nas cidades sem aquele clima acirrado de campanha e eu vindo aqui no caminho, no caminho para cá para na escola, onde eu acompanho e faço esse percurso todas as eleições, eu também não sentia motivação nenhuma, muito menos aquela participação popular que a gente vê sempre nas ruas, nas esquinas, eu falei com poucas pessoas porque poucas pessoas na rua isso me causou uma estranheza muito grande, mas eu quero pedir aqueles que ouvem nesse momento, que sintonizam, que assistem as emissoras que transmitem essa minha fala, que o eleitor possa vir às urnas, que possa comparecer para votar, para escolher o nosso representante, o futuro governador do estado e eu acredito que o eleitor possa, quem sabe pela parte da tarde, comparecer em maior número nas sessões eleitorais, aqui eu estou praticamente vazio, aqui a escola que eu voto, na verdade é o Antônio Lucena Bittencourt, Adalberto Valle onde vota minha filha, inclusive vou buscar minha filha que está trabalhando, ela é mesária, hoje eu vou buscar para votar e eu vim aqui votar porque é obrigação nossa, é um dever cívico. Agora governador, pelo calendário divulgado pelo TRE, a posse do governador eleito vai ser no dia 2 de outubro, o senhor tem ainda mais de um mês ainda de governo, vai priorizar algum projeto? Não, na verdade é a diplomação, a posse ainda vai ser marcada pela Assembleia, eu acredito que depois da diplomação, poucos dias para que seja empossado o novo governador, tem muito trabalho, cada dia para mim é um desafio, então a cada dia de trabalho que me for permitido fazer, realizar pelo povo do Amazonas, nós temos muita coisa ainda para ser feita em 5 dias, em 10 dias, em 15 dias e eu tenho a convicção de que nós vamos entregar o estado bem melhor do que recebemos para o próximo governador, amanhã, terça-feira nós já temos números para passar sobre o crescimento da nossa arrecadação, a geração de emprego no nosso estado, temos coisas boas para passar para a população. É verdade que o estado tem muitos problemas e grandes problemas a serem solucionados, mas ainda assim o estado do Amazonas é um ponto fora da curva na questão nacional, nós temos uma condição a nível nacional bem diferente dos demais estados do nosso país e ainda assim é possível fazer gestão pública, é possível fazer administração pública, é possível fazer investimentos, o estado ainda tem recursos aí, salvo, acredito que 420 milhões para investir e o novo governador vai ter essa possibilidade de investir na cidade de Manaus, no interior do estado do Amazonas e que não me venham com a história de emergência, essas coisas, porque o estado, nós temos os números e eu quero passar, assim que o novo governador assumir, passar as informações necessárias, amanhã eu já monto uma equipe de transição para passar todas as informações para o próximo governador e ter acesso aos números exatos que nós estamos vivendo. Portanto, é dessa forma que eu venho votar no dia de hoje, desejando ao novo governador êxito, sucesso e uma boa administração. Governador, o senhor falou que viajou no interior do estado e observamos que no primeiro turno teve um grande crescimento de abstenções nos votos. O que podemos ver nessa questão desse segundo turno? O que a população anseia, mostrando que está desejando esse voto nulo, branco e qual a intenção da população amazonense perante isso, mostrando ao poder público? Não sei, se for analisarmos aqui, se nós formos analisar a quantidade de abstenção, voto nulo, voto branco, vai ser superior ao número de votos de qualquer um dos dois candidatos. Isso significa a desesperança do leitor, a falta de confiança nos próprios políticos, nos partidos. Isso é uma reflexão de todos nós, políticos, né? Eu ouvi muito isso em Santo Antônio do Içá na quinta-feira, ouvi muito isso em Taurantins na quinta-feira e eu pedi àquelas pessoas, não, vocês têm que ir para a urna, votem, escolham, exerçam o direito de cidadão, a democracia é a melhor forma de governo e nós extermávamos isso, extermando dessa forma a vontade de ajudar o estado do Amazonas, né? As propostas, eu não sei, eu acompanhei pouco o horário eleitoral, na verdade eu não acompanhei um programa eleitoral em virtude de muita agenda de trabalho, né? Eu me afoguei no trabalho, eu mergulhei no trabalho, na verdade, e buscar administrar o estado da melhor maneira possível e poder entregá-lo melhor do que eu recebi. É isso que eu quero e vou mostrar que vou entregar melhor do que eu recebi para o próximo governador.